Rodrigo Dantas, professor, é muito pesado para alguém que começou a treinar há seis meses, tentar correr dia sim, dia não, assim também evitaria correr em dois dias seguidos, como o Marcel acabou de falar, que treina. Fala aí, Julinho, isso é contigo. Cara, na verdade não existe aí uma fórmula mágica, né? Mas se a gente pensar que se você vai ter 48 horas de descanso de um treino para o outro, isso aí é uma coisa que já vai ajudar, né? Bastante isso, né? Mas de qualquer maneira, tem treinos que vão ter um impacto muito maior para o seu organismo e tem treinos que vão ter um impacto menor. Impacto, não falo do pé ali, de machucar o joelho, é para o organismo, né? Porque a gente muitas vezes relaciona só o impacto ou a intensidade pela velocidade, não pelo tempo da atividade. Então o tempo da atividade é uma coisa que é muito mais preocupante do que a intensidade. Então, se você, dependendo do treino, você tem 48 horas para se recuperar, ok, pode ser que dependendo do treino que você faz, 48 horas não foi o suficiente. E aí você fez, vamos supor, né? Aqui, uma hipótese. Você faz um treino de tiro, lá na quarta-feira, aí você chegou na quinta-feira e na sexta-feira tem outro treino de qualidade. Às vezes o seu corpo não recuperou o suficiente para fazer o treino de qualidade. Talvez você teria que fazer um outro tipo de treino, não treino de qualidade. Então, não correr, correr o dia assim, já não, é, isso aí é uma coisa que vai ajudar, mas também depende dos treinos que você vai fazer. Fazer treino de tiro todo dia. Todo dia, tá, o corpo não vai, então. Aí vai falar assim, pô, não adiantou o dia assim, eu corri lá igual eles falaram, o dia assim, o dia não, né? E mesmo assim me machuquei. Mas é, também tem, assim, por isso que não é uma coisa tão simples assim de responder. Não sei se te ajudou, entendeu, Rodrigo? Depende também do tipo de treino que você vai fazer. Você pode correr dois dias seguidos, também depende do tipo de treino que você vai fazer. Essa equação aí, né? Aliás, aliás... Aí é que entra o professor, né? O treinador, pra justamente isso, pra não ter aquela tabelinha. Ah, o treino é segunda, quarta, sexta e sábado e pronto, acabou. Tudo bem, mas vai ter por quê? Ter o treino da segunda, treino da quarta, treino até justamente por causa disso. Não é regra, né? Não existe uma regra. Aí entra a questão da individualidade, que a gente comentou na live anterior. Exato. É, tem muitas... Tanto é que, assim, o Samuca, que é o Samuel, que é o cara aí que a gente dá uma força, que dá um apoio, ele treina todos os dias. Ele treina de domingo. Mas ele é profissional. Então, exatamente, o que eu tô falando. É caso e caso, a gente não dá pra saber. Esses dias veio uma pergunta lá no YouTube, eu respondi pro cara, foi até engraçado. Que ele falou, olha que pergunta maravilhosa. Ele mandou assim, corro todos os dias. Estou correndo 10 quilômetros todo dia. Estou com problemas do meu joelho e também tenho 10 quilos acima de sobrepeso. Qual tênis devo comprar para o meu joelho parar de doer? Eu falei pra ele. Você não tem que comprar tênis nenhum, meu amigo. Você pode correr até descalço. Parar de correr. Você tem que parar de correr 10 quilômetros todo dia. Você tem que tentar perder esses 10 quilos aí, que você tá falando que você tá com sobrepeso. É, você tá correndo todo dia 10 quilômetros e tá com 10 quilos a mais. Cara, tem alguma coisa que tá errada nessa conta aí, né? Muito errada. Não, e aí eu falei pra ele. Falei, cara, eu tô num ciclo pra maratona. Eu tô neste momento rodando, sei lá, 40 quilômetros por semana. Você tá falando que tá rodando 10 cabos por dia, são 70 quilômetros por semana, cara. É. E aí o cara, pô, você tem razão. Pô, obrigado aí pela resposta. E aí falou, vou pensar em tirar o volume. Falei, você tem que descansar, cara. Claro. Corre de acíntia não, pra melhorar, pra recuperar. Eu fiz aquele desafio lá no final do ano de correr todos os dias, né? Mas eu me preparei pra aquilo, fiz alguns testes antes. É diferente. Eu até falei, aí no dia, eu até falei, nos últimos dias que eu tive a vida de atleta, porque eu treinava, a primeira coisa que eu fazia era recuperar. Então, o suplemento que eu já tomava, né? Ou a comida que eu já tinha logo depois do treino. Fui alguns dias na física do esporte pra fazer massagem. Chegava em casa, fazia gelo, não porque eu tava machucado, mas justamente pra recuperar o músculo mais rápido possível, porque no outro dia eu tinha que fazer de novo. Entendeu? Tentava deitar, dormir o máximo que eu podia, tudo isso. Tentava deitar, dormir o máximo que eu podia, tudo isso.